Depois que identificamos o momento de tendência, esse movimento pode fazer ou não um canal. Então nós temos alguns tipos de canal. Temos um canal lateral, onde o mercado vai andar nessa lateralidade, ou temos um canal de alta, onde vamos ver o mercado andando nessa lateralidade, ou temos um canal de baixa, onde vamos ver o mercado andando desse jeito. Então seja qual for o seu canal, isso aqui é muito praticado pelos scalpers. Lembra? Por quê? Porque o scalper ele identifica que aqui é uma mínima, ele compra, vende aqui na máxima. E isso aqui pode ser 3 pontos, 4 pontos ou 5 pontos, não importa, tá ok? O scalper ele vai fazer essa operação. Se o mercado ficar lateral o dia todo, ele vai se dar muito bem, porque ele está fazendo essas operações mais curtas. Cuidado, muito cuidado para não ser surpreendido, porque você fica comprando na mínima, vendendo na máxima, vende na máxima, compra na mínima. Por que pode ser perigoso? Porque pode vir um player e aproveitar que ele está numa máxima e comprar e o mercado ficar em tendencioso. Aconteceu um rompimento e você tomar um stop aí, por estar tentando fazer um monte de operação no dia, tá ok? Então vamos lá. Aqui nós temos um canal de alta. Também é muito praticado por scalper. Por quê? Porque se eu posso comprar ele aqui, vender ele aqui, comprar aqui, vender aqui, ou eu posso operar vendido, eu vendo aqui, compro aqui, vendo aqui, compro aqui. Repare que o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Tá ok? Olha aí para vocês verem. Ele sempre vai fazer topos e fundos ascendentes e descendentes. Então eu consegui identificar no meu canal de alta, ou no meu canal de baixa, ou no meu canal de lateralização. Esse canal aqui é muito mais gostoso de operar, porque eu fico esperando esses rompimentos. Então imagine que aqui o mercado tem 5 pontos, então aqui é o 1, o 5 e aqui é o 1, né? Eu posso comprar ele no 6, eu posso vender ele aqui no 0, por exemplo, no bola, a gente fala bola, tá bom? Então eu estou perdendo rompimentos. Quando o mercado sai de uma região de consolidação, a gente fala que ele trabalha, 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 trabalha e rompe. Ou senão ele rompe para baixo. Então eu prefiro muito operar essas regiões aqui, que eu pego o mercado lateral e quando ele sai dessa lateralização, eu vejo o lado que ele está indo e eu tento ir com ele. Esse é um trade que eu gosto muito de fazer, pratico muito no meu dia a dia. Se você estiver operando comigo aí na nossa sala VIP, você vai ver eu fazendo muito desses trades. Beleza? Fala traders, para mostrar para vocês aqui como a gente identifica um canal usando as ferramentas do Profit, a gente vem nessas duas linhas aqui, tá? Então eu tenho aqui, deixa eu ver o nome dela, o nome dela é canal, tá? Então eu vou clicar aqui, vou traçar uma linha, ela vai copiar automático. E aqui eu identifiquei um canal, isso aqui eu tenho um canal de baixa, tá ok? Então repare que o mercado está dentro, tá? Como é um canal de baixa, se ele sair para cima, eu estou fora. Se ele sair para baixo, isso é bom, porque potencializa meus ganhos. Aqui eu tenho o mesmo canal de alta, né? Então eu vou colocar ele aqui, vou traçar ele aqui dentro, tá? Se ele sair para cima, essa linha de cima aqui passa a ser o meu suporte, e isso fica bom. Se ele entrar dentro do meu canal ainda, eu continuo tranquilo, mas se ele sair para cima, eu continuo bem confortável no trade, tá? E vamos colocar aqui um canal lateral, olha aqui como ele fica lateral nessa região aqui, tá vendo aqui? Deixa eu pegar ele aqui, vamos colocar ele aqui, olha aqui. A linha ficou meio torta, né? Mas não tem problema não. Só para vocês verem aqui, olha como o mercado trabalha dentro desse range aqui, tá vendo? Então eu tenho mínimas e máximas aqui, e aí eu vou operar sempre rompimento, né? Rompeu aqui para baixo, eu estou vendido. Rompeu aqui para cima, eu estou comprado, tá ok? Então aqui eu coloquei para vocês verem como que funciona, como a gente usa a plataforma para traçar esses canais, né? Tanto de alta quanto de baixa, e a consolidação lateral para a gente também estar podendo fazer bastante scalper. Reparem aqui como tem bastante doji, né? Isso aqui o mercado está bem lateral, o mercado está brigado. O mercado de ações aqui, reparem que ele está vindo num gráfico aí bem lateral, bem brigado aqui nesses preços, né? Então é isso aí pessoal, que vocês possam treinar bastante aí, conseguir identificar bastante essas regiões importantes, beleza?